Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 25 de setembro. Já estamos na última semana do mês da Bíblia. Vamos agradecendo a Deus por nos estar concedendo esse tempo de reflexão sobre a palavra de Deus e no próximo dia 30, celebrando São Jerônimo, que nos trouxe a Bíblia nessa linguagem que hoje utilizamos. E nós vamos meditar no evangelista Lucas, no seu Evangelho, capítulo 8, os versículos de 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dada ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Caros irmãos e irmãs, quem acolhe o Evangelho de Jesus deve ser como quem carrega uma luz, não para escondê-la, mas para colocá-la à vista de todos. Quem acolheu o Evangelho deve pôr-se a serviço dos irmãos e irmãs. Quem recebeu a luz, não pode apagá-la ou escondê-la. Cristo nos revelou o amor do Pai e a sua salvação, e por isso a sua verdade não pode ficar desleixada por aqueles que a acolheram. Não basta pensar, ouvir a palavra do Evangelho. É preciso ouvir do jeito certo, pondo em prática o que se ouviu. Se começamos a praticá-lo com as possibilidades que temos no momento necessário para ir crescendo e melhorando, esta é a correta maneira de meditar a palavra de Deus. Se não aproveitamos, porém, a graça recebida, então iremos piorando e decaindo cada vez mais. Em nosso projeto de viver, não podemos deixar passar a graça que o Senhor Deus nos oferece no seu imenso amor para com cada um de nós. Em muitas comunidades rurais, ainda não chegou a energia elétrica. Nas casas humildes, ao chegar à noite, ao redor do fogão de lenha, as famílias utilizam a tênua vela, a luz de uma vela, de uma lamparina de querosene ou de um lampião de gás. Eles, sim, conhecem a importância da luz para espantar a escuridão, o medo e a desconfiança que a noite pode provocar. As cidades com a iluminação elétrica estão cheias de outros tipos de escuridões, ou seja, a violência, a delinquência, as injustiças, a corrupção, a opressão, as exclusões pessoais, que são como nuvens escuras em nossa existência humana. Nós, os que acreditamos na luz, principalmente na luz da palavra de Deus, que vem do alto, somos tochas, pavios, pequenas luzes, em meio às trevas da injustiça e da violência, que pretendem ocultar a luz da verdade e a verdadeira luz da paz. Nesta última semana do mês da Bíblia, vamos orar com fé, esperança e muito amor no coração, pedindo que nós tenhamos a sensibilidade de refletir mais assiduamente na palavra de Deus e prosseguindo orando pelos nossos irmãos, os enfermos, as pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde que cuidam com carinho de nossos entes enfermos, pela paz nas nossas famílias, pela paz no mundo inteiro. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.